Muito bem, estamos de volta com a equipe do Saldanha da Gama, campeã do absoluto A na disputa de clubes aqui no TMB Platinum, no Campeonato Brasileiro. Gustavo Gessmann, que já ganhou medalha nas categorias de base, agora leva mais um título, agora no caso ouro, nesse Campeonato Brasileiro. Qual é o sentimento? Eu fiquei muito feliz, principalmente meus companheiros que me ajudaram bastante nessa conquista. E fiquei muito feliz por ontem também que eu fiquei em segundo lugar. Queria agradecer ao Saldanha da Gama por toda a estrutura, principalmente o Isaac e a Lígia. E muito obrigado. Maravilha. Thiago, esse título brasileiro aí, 3x1 contra a equipe do Madureira, o que foi determinante aí para essa vitória? Eu acho que principalmente o foco dos atletas, nosso técnico também está sempre presente. em todos os momentos dos nossos pontos, então não deixa a gente baixar a guarda, não deixa perder o foco, então eu acho que isso foi determinante para conciliar com a técnica que todos os nossos atletas temos. Campeão Brasileiro, Luca, e aí qual é o sentimento? Ah, é muito bom. Mas principalmente o sentimento de união da equipe, sempre estamos em conjunto, animando um ao outro. e os principais agradecimentos vão para os meus técnicos, o Isaac e a Lígia, que sempre estão motivando a gente e ajudando a gente a seguir os nossos sonhos. Bacana. Richard, também vai disputar o absoluto no individual contra o Luca e contra o Gustavo. São os principais adversários, tem mais gente aí na briga por esse título? Tem mais gente forte, bastante ainda. Você vai chegar como favorito, vai chegar para brigar, qual é o teu planejamento? Chegar ali para brigar e tentar conquistar o absoluto A. Maravilha. Tem grito de guerra, vocês estavam ensaiando ali alguma coisa, não é essa história? Não, o grito de guerra é igual o do pessoal lá do Recife, não tem, mas a gente comemora. Como é que vocês comemoram? Tá bom, esse é o grito de guerra do Saldanha no TMB Plat, no Campeonato Brasileiro, na TV N Sports.